E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de States of Decay. Se você tá boiando, chegou agora de paraquedas, eu tenho um link no topo da descrição pra que você veja que a série começou aqui hoje. Então tem uma playlist bonitinha, arrumadinha, você clica ali e pode assistir. Já teve três episódios, foi bem o comecinho a gente aprendendo, a gente evoluindo, mas está muito legal. Eu realmente recomendo que você assista e como vocês sabem, o YouTube não gosta de a gente zere jogo, que a gente faça campanha, esse tipo de coisa. Então eu peço muito apoio de vocês, seu comentário, seu like em todos os três vídeos, me ajuda pra caramba, tá? Nesse vídeo de agora, a gente não vai continuar a nossa história, ela volta amanhã. Daquele nosso grupinho lá, o Enclave dos Últimos Sobreviventes, aqueles quatro, o maluquinho da Mátrica, o Joe e tal, enfim. A gente volta amanhã. Esse vídeo aqui é pra gente mostrar uma das promessas do jogo, né, do State of Decay, que é de que as comunidades são completamente diferentes. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho duas comunidades, tá? E a terceira, eu vou estar em live agora no Facebook jogando com ela. Então o link tem na descrição, clica aí, vai em vídeos ali no canto, que você vai ver que eu estou ao vivo jogando com a minha terceira comunidade começada do zero. Porque vai ter uma comunidade no Facebook, tem uma comunidade aqui, né, dos vídeos do YouTube. E tem uma comunidade que quando eu peguei o jogo, eu testei ele no Xbox One X, na sala, na TV 4K e tal, pra ter um pouquinho mais de imersão. E pra saber onde eu estava pisando, certo? E essa é a minha comunidade que eu estou jogando off-stream. Então, porque eu posso jogar e eu não atrapalho o desenvolvimento nem da série do YouTube e nem da série do Facebook. Hoje, eu quero mostrar aqui pra vocês essa comunidade que eu estou jogando off-stream. Pra gente poder comparar, pra gente ver se realmente as comunidades são tão diferentes, né, porque a promessa do jogo é que nenhuma gameplay vai ser igual. Então eu nunca vou ter a mesma experiência que você. Então é exatamente isso que eu quero mostrar neste vídeo, certo? Vamos para a tela do jogo. Então como vocês estão me vendo aqui, ó, aqui está o Enclave dos Últimos Sobreviventes, certo? Essa aqui é a comunidade dos vídeos do YouTube. Aqui em vazio é a comunidade que eu vou estar no Facebook hoje, que vai ser nova do zero. E o Enclave do Assentamento é a minha que eu joguei off-stream. Como vocês podem ver, eu estou com menos tempo de vida aqui do que eu estou na Enclave dos Últimos Sobreviventes. Mas é isso que eu quero mostrar pra vocês. Por que aconteceu? Essa minha comunidade aqui, ela teve muito mais sorte com o local. Eu tive... Eu estou com cinco personagens desses cinco. Tem três muito inteligentes e tem um muito forte e tem um equilibrado. Então vamos lá, né? Então eu estou aqui em Kettle Rock Band, para que o jogo está carregando ainda, né, que é a minha comunidade. E é exatamente o que eu quero mostrar pra vocês, que é que vocês percebam as diferenças de uma comunidade pra outra. Primeiro de tudo, localização geográfica, completamente diferente. Inclusive, eu estou bem distante do meu primeiro núcleo pestilento, tá? Teve um núcleozinho por aqui, eu já destruí e tal, mas o meu primeiro núcleo é esse aqui, eu ainda não cheguei. E eu queria mostrar pra vocês, então, um pouco da minha comunidade e como que ela ficou diferente. A princípio, a base está muito parecida, né? Eu tenho aqui, eu estou evoluindo o meu centro de comando, eu evoluí algumas outras coisinhas, eu gastei um pouco dos meus efeitos. Mas olha a moral como está, né? Pouca comida, você vê que tem pouca comida, eles estão preocupados que não tem jardim. Eles estão muito preocupados porque eu tenho cinco pessoas aqui, tá? Então eu, consequentemente, eu consumo mais comida. Eu tenho sete, oito, dez e cinco, né? Eu estou muito bem de recursos, mas eles, obviamente, estão preocupados pelo fato de que eu tenho muitas pessoas. Isso é um problema. Eu ainda não fiz, está subindo aqui na torre de vigia já, né? E eu gastei muito recurso, mas, cara, o jogo está completamente diferente. Eu queria mostrar pra vocês algumas coisas que estão deixando bem diferente. Uma das coisas é esse personagem... Vocês veem, eu tenho um dia só. Uma das coisas é esse personagem aqui. Eu comecei com a Donahoe, ela está dormindo, né? Porque é a que eu mais uso. Dá uma olhadinha só nas habilidades da Donahoe. A Abelie Donahoe, ela tem cardíaco no máximo. Inclusive, eu posso especializar ele, que pode ser um grande amigo na capacidade de carregamento. Esse aqui, você escalar mais rápido. Beleza, até quero desbloqueado. Eu vou pegar esse aqui porque eu gostei mais. Acrobacia. Inteligência. Olha o nível de inteligência. Olha o nível de luta e olha o nível de tiro. Quando você junta tudo isso aqui, ela é muito forte. A Donahoe é muito forte. Além disso, eu tenho o Lugo. O Lugo, ele é muito inteligente. Tá, eu vou mostrar essa aqui, nem vou mostrar outra, porque a outra vocês têm comparação da série. Ele é extremamente inteligente e ele é médico. Então, isso está me ajudando para caramba. Acabou de chegar na comunidade de Azoui. Ela está bem fora do padrão da minha comunidade. Porém, ela tem uma vantagem elétrica muito alta. Ela tem conhecimento de serviços públicos em elétrica. Então, isso aqui vai me ajudar futuramente. Ainda não é meu plano de ter energia elétrica na base. O Luiz, ele acabou de entrar. Ele era do Enclave. Nada a ver. Ele estava me dando missão. Ele é um químico. Foda. Então, ele tem conhecimento em química. Então, qualquer coisa que eu vou fazer química na minha base, me ajuda. O Zack, ele pegou peste. Ele começou a série, né? O jogo começou com esses dois aqui. Eram os irmãos. O Zack e a Tay. A Tay, né? A Taylor Knight. Então, os dois eram irmãos. O Zack é infectado por um zumbi com peste. E o começo do meu jogo foi só para achar a cura para o Zack. Olha que irado, velho. Que história boa. Né? Ou o cardíaco do Zack é bem alta. A inteligência dele é alta. E a mecânica é alta. E aí vem a Tay, que é bem equilibradona. A Zack já bateu até o máximo de especialização em inteligência. Eu vou aumentar a exploração dela. Que está bacana. Olha como é diferente. Olha os recursos que eu achei logo no começo do jogo. Eu comecei esse jogo com uma sniper. Que é esse aqui. Que é o Soldado do Arte. Começou com a Dana, que é absurda. Eu não tenho mochilas grandes. Eu não acho mochilas. Tenho muito recurso. Muito recurso. Está muito tranquilo esse jogo. É absolutamente mais fácil. Nesse momento, está quem que está junto comigo? Está os dois irmãos, né? E eu vou fazer uma exploraçãozinha aqui rápida com vocês. Para vocês darem uma olhada. A base é numa posição, mano, muito bizarra. Eu não gostei dessa... Pelo menos da localização dessa base. A gente fica no alto de um morro. É difícil tanto de chegar quanto de sair e tudo mais. Eu tenho bastante missão para fazer aqui. Xerife, remédios roubados. Fale com o Maite, enclave. Sobre o roubo. Fale com o Donner sobre a estratégia. Fale com o Lube sobre as preocupações. Beleza. Aí tem a missão sobrevivente. Eu peguei já um posto de comida. Porque realmente a comida é uma preocupação que a gente tem aqui. Inclusive, vamos fazer o seguinte. Vamos caçar comida. É isso que eu vou fazer. Tem um café aqui. E a gente não sabe nem, na verdade, o que ele pode oferecer. Então vamos nesse café. Depois a gente tenta vir aqui na casa de rancho. Normalmente tem comida. Tem uma loja de armas por aqui também. Porque eu não estou preocupando porque eu estou muito bem armado. Fale em armado. Eu estou com oito balas. Estou com munição. A mochila é pequena. Então vamos embora. Uma coisa que eu aprendi. Que eu só aprendi. Ou seja, eu gravei três. Vídeos lá, né? Para a nossa série aqui do YouTube. Como eu falei, o link tem no topo da descrição. Clica aí e vai lá assistir. E eu estava aprendendo o jogo, né? Enquanto a gente estava jogando e tal. Então... Ah, isso aqui é uma... Não, não, não. Não é que é descida não. Ai, saco. Eu odiei. Certo. Tem uma descida aqui por trás. Que eu descobri. Não é o certo. Mas funciona bem. Não trava o carro nem nada. Essa aqui. É, eu tenho que passar por aqui. Porque está a noite. Obrigada. Ah, detalhe, né? Eu tenho uma 4x4. Que é um carro maneirado. Vamos descendo, minha filha. Meu carro. Vai arranhar. Lá está. Está morta. Vai. Vamos embora, garoto. Vamos embora. Está aí. É por aqui. Eu tenho uma saidinha aqui. Na verdade, era só passar... Ah, isso aqui. Uma saidinha. Mano, é muito esquema isso aqui. Porque eu consigo agilizar o meu caminho. Olha o olhinho brilhando ali atrás. E aí, já foi aqui. Eu vou pegar aqui, então. Então, muita coisa eu estava aprendendo. E uma coisa que eu aprendi é usar o porta-malas, velho. Isso aqui está fazendo uma diferença tão grande no meu jogo. Eu não sabia que dava para usar o porta-malas de carro. E agora que eu aprendi, isso aqui está sendo muito bom. Bom, a gente tem dois containers para explorar por aqui. Então, vamos explorá-los. Um é aqui. A gente quer ver se a gente acha mochila. Então, assim. Então, eu estou muito mais rápido para farmar. Olha, eu ganhei um bano de moral se eu dominar esse lugar. Isso é interessante. Vamos pegar essas coisinhas todas aqui. E vamos explorar o segundo. Container está aqui. Não, sai, amigo. Então, assim, mano. É muito engraçado. Porque, realmente, o jogo é completamente diferente, né? Lá a gente está para um lado muito militarizado. A gente está muito treta. E aqui está muito tranquilão, mano. As paradas estão muito mais fáceis. Cara, eu fui destruir o primeiro daqueles núcleos infectados lá. O local pode ser tomado. Ele vai me dar o quê? Preparar café expresso, que é uma instalação. E um bônus de moral. É interessante, mas eu prefiro cria com comida. Ah, não. Ele cria com comida. Ele gasta comida. Então, não é uma boa ideia. Outras coisas que eu aprendi também é mudar de assento no carro. Isso é muito legal. Se liga, eu estou aqui. Olha como ela vai para o banco de trás. Olha isso, parece uma minhoca. Vocês estão vendo? Dá para ver? Então, assim. Os vídeos de amanhã, como vocês podem ver, eu vou estar bem mais evoluído. Tem um curral, velho. Normalmente, o curral tem comida. O curral pode ser uma boa ideia. Vamos lá. Ele está pertinho aqui. Vamos lá. Eles estão por um lado bem rancho também, né? A gente está bem longe. Deixa o maluco cuidar aí. Eu vou terminar de limpar o curral. Às vezes, é um bom lugar que pode me dar fornecimento de comida também. Isso é interessante, né? Beleza. Olha a munição e mais uma pistola. Olha o tanto de arma. Tá. Onde eu vou colocar isso? Eu vou ter que trocar de personagem já. Eu estou aqui de personagem o tempo inteiro, porque como eu falei para vocês, eu estou sem... Ah, não. Não posso trocar. Bom, tudo bem. Então, já que eu não posso trocar, aí vem a vantagem do porta-mala. A gente vem aqui e guarda. Tem arma, munição, bebida, energético, rojão e beleza. A gente libera cinco espaços. Dá para terminar de explorar isso aqui com certeza. Então, mano, está muito maneiro. Esse meu jogo que eu estou jogando, está tão maneiro quanto o outro também. Não é como se o outro não tivesse... Os dois estão muito irados. As duas comunidades têm histórias muito únicas e personagens muito característicos. Então, eu dei bastante sorte nessa comunidade com relação a encontrar recursos e... Arregaçou. Boa garota. Ai. Beleza. E, cara, eu pirei nisso aqui, né? Eu vou começar hoje uma terceira comunidade, então, na live do Facebook. Deve estar rolando nessa hora. Clica aí. Dá uma olhadinha lá para ver se não está. Eu vou ter essa certeza, né? De realmente se... É aqui que está? Não. Cadê esse contê, né? Me ajuda, Zach. Faltam só, querido. Então, hoje eu vou ter essa certeza, né? Vão ser três comunidades com histórias tão distintas e eu realmente estou acreditando que vai ser, porque pelo menos três comunidades que é o slot, eu creio que o jogo vai aguentar fazer 100% diferente e eu vi o... Ah, aqui. Achei, achei. Ah, eles estão loucos para eu destruir o núcleo pestilento. Só que eu não tenho nem equipamento para isso, né? Não vou esperar a dena vai levantar. Mas, assim, a princípio, quando eu vou jogar, obviamente, é o mesmo jogo, né? A mesma jogabilidade. Isso não muda. Mas... O grau de satisfação de ambos... Não. Posta merda. É muito maneiro, cara. Eu estou muito empolgado com isso. Ah, mano. Barata saiu da comida. Puta, que má notícia. Perdi comida. Tá bom. Vamos ver. A gente tem uma cabana com um cheiro estranho. Aberração? O que é isso? O que foi isso, velho? O que foi isso? Eu não sei o que tinha acontecido. Já era o carro? Não, voltou, velho. Mas contundiu a gente. Vambora. Vambora, Zeke. Não dá para ficar riscando assim, não, mano. Caraca, parece que eu não esperava, né? Enfim. Como vocês podem ver, muita coisa realmente diferente. E objetos. E pessoas. E armas. E situação. E condição. E agora até teve esse caso do zumbi aí, né? Da aberração. Isso eu não tinha trombado nenhum ainda, né? É aqui a rampa, né? É perto desse carro aqui a parada. Esse atalho aqui salva a minha vida, irmão. Não é uma volta gigantesca. A garagem é esquisita. É tudo esquisito. Também tem um pouco da falta de costume. Então, como eu falei, esse é o jogo que eu jogo em off. Tá um jogo muito divertido também. E é quando, tipo assim, eu tô com vontade de jogar, mas eu não vou nem gravar e nem streamar. Pra não estragar a história das duas. Eu jogo esse aqui. Provavelmente vai ser o que eu vou jogar até com os moleques também. Com o Codris e tal. Então, olha aí. Nossa base tá construída. A gente ainda tá com problemas de comida. Aí tem que ficar lá esvaziando o carro, né? Que é a preguiça de sempre. Mas vamos lá. Já vamos esvaziar ele. E eu só queria realmente mostrar isso aqui pra vocês. Certo? Então, eu acredito que essa funcionalidade do jogo tá sendo muito bem utilizada, sim. E tá funcionando bem legal a ideia de você ter... De cada história ser contada. Das histórias não se repetirem. Eu tô acompanhando o conteúdo de uma porrada de gringo que tá jogando o jogo. Pra ver se não bate com o meu. O do Edu, por exemplo. Eu já vi que ficou bem diferente. Que o BRC também fez também. Então, isso tudo deixa toda a experiência muito interessante e muito empolgante pra continuar jogando, né? Eu quero ver até onde vai. Eu sei que também quando a gente termina uma comunidade, os membros dessa comunidade a gente pode levar eles pra outra comunidade. Pra uma nova comunidade. Então, existe um sistema meio legacy, né? E que é um esquema de você ir pra uma nova cidade, mas com aquele grupo de pessoas que você tá acostumado. Então, isso seria muito legal. Porque em uma situação futura, eu não duvido que a série, tanto do Facebook quanto a daqui, sabe? Se cruzem os personagens e coisas do tipo. E isso seria muito interessante. Porque eu acho que a gente pode, nas nossas séries, contar histórias de personagens, né? A gente hoje tá focando em contar a história da comunidade. Mas pode ser que venha se tornar a história dos personagens, não é mesmo? Enfim. Não, não posso trocar. Eu vou ter que ir no médico me curar. E eu não sei se ele também tá lascado com isso aí. Inclusive, a sorte é que eu tenho remédio pra cacete. Ajuda a médica. Tratar personagem ativo. Para traumatismos e para 3 ferimentos. Beleza, então estamos curados. E menos 3 remédios. Beleza. Beleza, eu tenho a porra do médico pra nada. E o Zach tá lascado também. O Zach é um dos que, por exemplo, eu já vou ter que dispensar e vou ter que levar outra pessoa. A Dona Han está acordada... Cadê a Dona Han? Ela tá no canto. Então, provavelmente, a Dona Han vai agora... Eu vou recrutar ela e fazer o resto das missões. Mas é isso, mano. Não queria trazer muita história, não. Pra vocês não se perderem. De novo, se você caiu aí de paraquedas, clica no link no topo da descrição que você pode acompanhar os três primeiros episódios dessa série. Amanhã é só a State of Decay. E na quarta-feira o canal volta ao normal com Fortnite e Rainbow Six e State of Decay. Talvez continue? Talvez não. Vai demenhar muito o feedback de vocês. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Tamo junto. Um beijo na bunda de vocês. Até a próxima. E valeu. Tchau. Tchau.